Meu nome é Hudson, tenho 45 anos, sou de Criciúma, Santa Catarina. A minha história se resume a 12 anos de Fiat, mais precisamente na área de mecânica. E depois disso eu fui trabalhar com varejo, mais precisamente com loja de calçados. Trabalhei 17 anos e resolvi mudar de vida. Conversando com alguns amigos meus do meu tempo de mecânica, e eles disseram que está muito em alta o martelinho de ouro. E ao qual me interessei muito. E fui pesquisar e assisti muitos filmes do Renato, falando sobre a escola, sobre o alojamento, preço, achei muito acessível. Então assim, me surgiu uma curiosidade muito grande, não perdi tempo. Resolvi mudar de vida, fiz a mala, mesmo não conhecendo eu vim aqui. Vim de Malicuia, como diz aquele. Chegando aqui para conhecer, se não desse certo, eu não gostasse, voltava embora. Mas como eu moro muito longe, dá quase mil quilômetros, eu resolvi apostar nisso. Cheguei aqui, fui muito bem recebido. Me passaram todo o procedimento, não só do martelinho de ouro, mas vários cursos. Eu fiquei muito interessado, fiz só o martelinho de ouro. Mas já estou vendo que eu vou ter que agregar outros cursos, porque uma coisa fica puxando a outra. Me matriculei, fiquei duas semanas. Gostei muito e recomendo. Tanto é que já estou aqui de volta, vou tentar fazer outros cursos. Principalmente a parte de polimento. E olha, eu estou muito satisfeito, os professores muito atenciosos. Fui muito bem recebido. E como eu falei, gostei muito e recomendo. E como eu falei, gostei muito e recomendo.